Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escuro Para o carro, abaixo o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando, o fogo tá aumentando E na piroca eu vou sentando, vou sentando Pouque da mídia Vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando Pode vir, pode botar, 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 botar Pode vir, pode socar